Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Vacinação contra o HPV para meninos e meninas. Uma entrevista para entendermos melhor o que é o vírus do HPV. O projeto Belém Porto Futuro que vai revitalizar a área portuária da capital paraense. A missa em ação de graças pelos 401 anos de Belém. O abraço na cidade e o bolo de aniversário. A homenagem do Museu do Estado com o concerto Belém 401. Fotógrafos também ressaltam as belezas de Belém neste aniversário. E o bate-papo musical com a cantora Renata Delpinio. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Jornal de hoje falando de saúde. Desde 2014, a vacina contra o HPV faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Porém, a vacina era indicada apenas para meninas de 9 a 13 anos. Este ano, a imunização trouxe a novidade de ser indicada também para meninos de 12 e 13 anos. No Pará, 177 mil estão neste grupo que deve ser vacinado contra o HPV. Em todo o país serão imunizados 3,6 milhões de meninos em 2017. O Ziane soube da notícia e não perdeu tempo. Veio ao posto de saúde para se informar se o filho poderia tomar a vacina. Eu fiquei preocupada por causa dessas doenças, né? E também ele é adolescente, eu tenho medo de de repente acontecer alguma coisa e a vacina ela vai ajudar, vai proteger mais ele. Segundo o Ziane, o filho ficou envergonhado porque acreditava que a vacina era só para meninas. Ele ficou com receio de tomar, mas eu vim me informar direitinho e ele pode tomar. Em todo o estado, 177 mil 497 meninos na faixa etária de 12 a 13 anos, além de 249 jovens que vivem com HIV, estão aptos a receber a vacina. Para os que vivem com HIV, é necessário apresentar prescrição médica e a faixa etária mais ampla, de 9 a 26 anos. E o esquema vacinal é de 3 doses, com intervalo de 0, 2 e 6 meses. A vacinação para o público masculino faz parte da estratégia do governo para aumentar a rede de proteção às mulheres. A vacina para as meninas está disponível na faixa etária de 9 a 13 anos e para meninos de 12 a 13 anos. São disponibilizadas duas doses. A segunda deve ser tomada seis meses após a aplicação da primeira. A imunização para este grupo etário é uma garantia para que adolescentes não sofram com a doença na fase adulta. O papiloma vírus ou HPV é responsável principalmente pelo câncer de colo do útero. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano devem acontecer 260 novos casos aqui em Belém, 820 no Pará e 1.970 em toda a região norte. Além do câncer de colo do útero, a vacina previne outros cânceres, como o de pênis, de anos e de garganta. O pai de Heitor viu a notícia e informou ao filho. Quem falou foi o meu pai porque era importante, que é bom se prevenir para essas doenças, ainda mais quando a gente chega nessa idade, que é a adolescência. Heitor é um adolescente bem informado e agora prevenido. Com certeza, porque sempre tem que tomar cuidado, se não tomar cuidado, está ruim. A vacina disponibilizada para os meninos é a Quadrivalente, que já é oferecida desde 2014 pelo SUS para as meninas. Confere proteção contra quatro subtítulos do vírus HPV, com 98% de eficácia para quem segue corretamente o esquema vacinal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o HPV. Vamos conhecer essa doença, seus sintomas, formas de tratamento e prevenção. Maira Leal conversa com o médico infectologista Nilton Beleze. É com você, Maira. A gente conversa hoje com o doutor Nilton Beleze, que vai nos falar um pouco sobre o vírus HPV. O doutor Nilton é infectologista e ele vai nos explicar sobre os vários tipos de HPV que existem, inclusive aquele que pode desenvolver para um câncer. Doutor Nilton, muito obrigada por conversar conosco. Eu é que agradeço. Então, a gente ouve falar muito sobre o HPV ligado ao câncer do colo de útero, ao câncer genital, mas o HPV são vários tipos de vírus, né? Na verdade, existem uma variedade, mais de 100 diferentes tipos de HPV. Mas a maioria não produz doença no homem. Apenas alguns produzem doença. Mas alguns, especialmente dois, produzem muito câncer. São responsáveis por 70% a 80% de todos os casos de câncer que acontecem nos seres humanos. E outros dois são responsáveis por uma outra doença, que é ainda mais comum do que o câncer, e que é muito incômoda, muito desconfortável, e que cria uma série de dificuldades, que é o condiloma acuminado, que são as verrugas relacionadas com o HPV, que aparecem na região genital, ano genital, e também na boca, na cavidade oral e no faringe. Então, o HPV, ele é transmissível pelo contato? O HPV é transmitido pelo contato íntimo. Não só pelo coito, mas ele é transmissível também pelo beijo, pela manipulação, pelo contato pele a pele, pele mucosa, mucosa a pele. Por exemplo, esse HPV, essa verruga que dá na nossa pele, como é que é muito comum? Se a gente tocar, a gente pode pegar? Essa de criança é também transmissível. É transmissível. E a criança até pode transmitir de um lugar, ele toca aqui nessa verruga e coça em outro lugar, e a verruga aparece em outro lugar também. Então, a verruga chamada de verruga vulgar, essa que aparece em crianças, é também, em geral, uma doença autolimitada, depois de uns dois anos, elas um dia desaparecem, caem e acabou. Um outro mito é o HPV. Por exemplo, se a pessoa está infectada na boca, tem alguma verruga, e ela beber num copo, a outra pessoa que beber naquele mesmo copo... Pode transmitir. Pode transmitir. O HPV é de transmissão muito fácil. Muito fácil. Então, por exemplo, um indivíduo que tem todos os cuidados, é uma pessoa higiênica, mas está infectada pelo HPV, mas não sabe, porque a maioria das pessoas estão infectadas sem saber. E usa, vai ter uma relação sexual. O coito, se prepara para o coito, veste, coloca o preservativo, a camisinha, tudo direitinho, e mesmo assim transmite o HPV. Então, são dois tipos de HPV que podem evoluir para um câncer, né? A gente vê que está sendo muito discutido. Dois são os principais. Os principais. O 16 e o 18. Eles são numerados. Então, tem os sorotipos de um, tem 140 ou até mais sorotipos do HPV. Os sorotipos 16 e 18 são os principais causadores de câncer. Mas tem o 32, o 41, tem outros tipos também. E que, por uma felicidade, quando você faz a vacina para o 16 e 18, você também protege de forma cruzada para outros sorotipos que não o 16 e 18. Certo. E como a vacina é quadrivalente, ela protege para a maioria dos casos de câncer relacionados ao HPV, não só de colo de útero, como também os de vagina, vulva, pênis, ânus, boca, faringe, como também os condilomas. Existem dois outros sorotipos na vacina, o 6 e o 11, que esses aqui protegem para o condiloma, que é uma doença muito desagradável. Quem quiser ver melhor isso, vai lá no Google, bota lá imagens e peça lá para mostrar condiloma acuminado, verrugas genitais ou doenças causadas pelo HPV, que você vai ver que não é uma brincadeira. A gente quase não vê, porque isso quem vê é o médico. Ou o paciente, porque ninguém quer mostrar isso para as outras pessoas. E a gente sabe que está sendo distribuído, nas redes dos hospitais públicos, na rede municipal, a vacina para meninas e meninos, a vacina contra o HPV. Mas existe aquela história de que a vacina para adulto é muito cara. O senhor pode falar um pouco sobre essa realidade do desenvolvimento e da vacina até chegar ao público? Eu posso falar um pouquinho sobre meninas e meninos? Claro. Veja bem, vacina, não adianta você fazer vacina só para algumas pessoas. Você vai proteger aquelas pessoas e vai proteger algumas pessoas do entorno. Mas você tem que fazer a vacinação a mais ampla, a mais abrangente possível. quando você é vacinado, você protege a si, ou seja, você vai ter uma redução de 80% de não ter câncer e de 90% de não ter verrugas, mas você também vai proteger as pessoas com quem você convive, com quem você namora, com quem você tem mais intimidade, as pessoas com quem você tem um convívio mais íntimo, também você vai proteger. Quando você protege meninos e meninas, você quebra, você interrompe aquela corrente de transmissibilidade. Então, aquele menino que não estava protegido, passa para essa menina que não estava protegida, que vai ter contato com outro, e assim aquela corrente desaparece. Portanto, a vacinação de homens e mulheres, ela é fundamental. Então, quanto mais pessoas se vacinar, você pode se vacinar, não, eu não tenho interesse, eu não vou ter essa doença, eu vou correr o risco. Mas não corro o risco pelos outros. Então, é socialmente correto a pessoa estar vacinada. Uma pessoa não imunizada é uma bomba de transmissão de agentes de doenças que podem ser facilmente prevenidas através da vacinação. Quando se fala em HPV, a gente logo remete ao câncer do colo de útero, porque muito se fala sobre as consequências do HPV na mulher. E em relação ao homem, o que pode trazer o HPV de tipo de câncer e qual a importância dessa vacina para meninos e homens? Eu vou falar disso também. Mas deixa eu acabar aquela questão do custo da vacina. Certo. Que era a segunda questão. O custo da vacina é muito baixo. As pessoas que dizem que é caro estão enganados. Caro é manicure, caro é gasolina, caro é merenda escolar, caro é pipoca com cinema que a gente gasta. Porque o que acontece é que a vacinação é feita uma vez e ela protege por 20 anos ou mais. Algumas protegem pelo resto da vida. Agora, a manicure, ela custa só 30 reais, 40 reais por semana. Nada que é 30 reais, 40 reais. Só que o ano tem 52 semanas. Se você multiplicar as semanas do ano, 52 por 30, 40 reais, você vai ver que você gastou mais de 1.500 a 2.000 reais em manicure por um ano. A vacinação custa muito menos do que isso. E você pode parcelar isso numa clínica privada em parcelas de 100 reais, 200 reais, conforme você prefira. E, dessa maneira, você vai ficar imunizado por um período de 20 anos. e, nesses 20 anos, você vai ter que continuar pintando sua unha e gastando. Então, eu digo que a manicure custa 20 vezes mais do que a vacina. E isso é para a vacina HPV, que é uma das mais onerosas. As outras vacinas são mais econômicas e todos devem fazer um programa para atualizar suas vacinações em geral. Isso só se faz uma vez na vida. Depois, você vai fazendo upgrades, atualizações, que são muito econômicas. E qual é a importância dessa vacina para os homens e meninos? Bom, vamos agora. Homens. O homem é o principal transmissor para a mulher. Essa é a primeira coisa. Segundo, o homem pode ter câncer de pênis e só um médico aqui de Belém, o ano passado, me informou que ele amputou seis pênis. O ano passado, seis pênis, um médico urologista amputou por causa de câncer. Então, não é tão raro assim. Então, câncer de pênis não é tão raro. Mas, mais frequente ainda do que até o câncer de colo de útero é o câncer de boca e de faringe. Morrem 20 mil pessoas com câncer de boca e de faringe no Brasil. E morrem só 15 mil mulheres. Então, portanto, é muito mais importante do que proteger só para câncer de colo de útero. Nós temos que falar que protege para câncer de colo de útero, câncer de anos. e não precisa ser homossexual para ter câncer de anos, porque é muito próximo. Então, você está... A sua mão está contaminada. Nas brincadeiras sexuais, você pega, a sua mão vai a essas áreas e acaba transmitindo também. Então, mas é especialmente importante para homossexuais, é muito mais importante ainda a vacinação HPV. Então, protege para... Homem protege para câncer de pênis, câncer de anos, câncer de boca, câncer de faringe e de outras localizações. Doutor, a gente está chegando ao fim e em relação à prevenção do HPV, existe alguma forma de prevenir além da vacina? Então, veja bem, a primeira... A primeira... Essa aqui é uma... É uma TV... TV Nazaré, né? Então, vocês devem ingressar nos seminários, na coisa, para vocês terem uma vida casta, porque sendo um padre, uma freira, a possibilidade de ter o HPV é muito menor. Então, essa é uma maneira boa, é você esquecer, não ter vida sexual, não ter intimidade com as pessoas, não beijar ninguém, porque você pode ter transmissão. Essa é uma maneira. A outra, os cuidados que naturalmente são recomendados para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que é o caso do preservativo, a higiene, a limpeza, se você tiver algum problema, alguma inflamação, alguma coisa, não ter relações sexuais até que fique curado, essa é outra. E tem um terceiro que é muito importante também, embora o exame de Papa Nicolaú não seja muito preciso, existe muita falha nesse exame, ele também é um exame que não deve deixar de ser feito, porque muitos casos de câncer são identificados através desse teste. Tá certo, doutor, muito obrigada por conversar conosco, foi um prazer. E lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para entrevista e também suas dúvidas e questões. Eu volto com você. Obrigada, Mayra, obrigada, doutor Newton. E o Tribunal de Justiça do Acre instituiu nesta quinta-feira é um gabinete de crise para monitorar a onda de violência no Estado. A medida, segundo a presidência do Tribunal de Justiça, vai durar 120 dias com possibilidade de prorrogação. O gabinete foi instalado devido ao aumento da violência no Estado e a superlotação no sistema prisional, o que causa pânico e sensação de insegurança na sociedade, diz a nota do Tribunal. E aqui no Estado do Pará, nove detentos fugiram da central de triagem metropolitana 4, localizada no complexo penitenciário de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Segundo a Suzipe, os presos fugiram por um buraco cavado na cela e escalaram o muro da unidade com a ajuda de uma corda. Três presos foram recapturados. Um deles estava ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Os demais continuam foragidos. E nesta semana foi apresentado em Belém o projeto de revitalização da área portuária. A obra deve trazer grande impacto na cidade. É a chamada Belém-Porto Futuro. O projeto foi apresentado esta semana pelo Ministério da Integração Nacional e promete renovar e recuperar o espaço portuário da cidade pertencente à Companhia a Docas do Pará integrando a cidade ao porto. A obra deve ser feita em duas etapas. A primeira delas na área dos contêineres e armazéns abandonados ao lado da Estação das Docas. E a segunda que vai transformar a antiga residência Miramar no Museu Gastronômico Paraense. O início das obras de revitalização está previsto para o próximo semestre e a previsão de conclusão é para o início de 2019. O orçamento do projeto está estimado em R$ 150 milhões. Agora vamos falar de trânsito. As obras de construção da Estação Getúlio Vargas do BRT Belém provocarão uma nova interdição na Avenida Almirantes Barroso a partir de hoje. De acordo com a Prefeitura a pista expressa e a meia faixa de cada via serão interditadas nos dois sentidos. A interrupção no tráfego está prevista para durar enquanto o piso de concreto da estação é construído o que deve durar cerca de 45 dias. Mesmo com a interdição os ônibus expressos e o BRT continuarão as viagens normalmente mas deverão sair da canaleta na altura da Avenida Júlio César e retornar ao corredor expresso já próximo ao elevado no sentido entroncamento e fazer o oposto no sentido São Braz. E falando em trânsito o reajuste da tarifa do transporte coletivo de Belém voltou a ser discutido essa semana. As 18 entidades que fazem parte do Conselho Municipal de Transporte foram convocadas para uma reunião na Secretaria de Mobilidade Urbana na próxima segunda-feira dia 16 A repórter Mayra Leal tem as informações A planilha do CETRANSBEL defende um reajuste de R$ 2,70 para R$ 3,42 o que representa um aumento de 26% no valor atual De acordo com o sindicato a proposta é defendida pela defasagem do aumento da tarifa que ocorreu pela última vez há 20 meses e também pelo aumento nos itens de manutenção dos transportes principalmente o combustível Já a CEMOB apresenta uma proposta que vai de R$ 2,70 a R$ 3,15 um aumento de 17% Para o Dias a nova tarifa não deve ultrapassar R$ 3,10 já que na última vez que ocorreu o reajuste em abril de 2015 até agora janeiro de 2017 a inflação girou em torno de 14% Lembrando que a reunião com o Conselho Municipal de Transporte ocorre na CEMOB na segunda-feira dia 16 às 15h Maira Leal para o Nazaré Notícias A forte chuva que atingiu o município de Cacoal em Rondônia a 480 km de Porto Velho nesta semana causou vários pontos de alagamento e preocupou os ribeirinhos Os níveis dos rios Piarara Salgadinho e Tamarupá que cortam a cidade subiram Alguns moradores que residem próximo a esses rios tiveram que sair de casa por causa da água A chuva não causou prejuízos apenas em residências Com a força da enxurrada parte do muro de uma escola localizada no bairro Floresta desmoronou O corpo de bombeiros diz que neste período é preciso estar em alerta E a gente vai aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para os municípios da Amazônia neste final de semana Em Belém a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva e trovoadas A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 32 Em Macapá na capital do Amapá o tempo deve ficar encoberto com pancadas de chuva durante o final de semana A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 33 Já em Barra do Corda no Maranhão a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva A temperatura mínima chega em 25 graus a máxima em 28 Música Nosso assunto agora é educação Uma nova oportunidade será data para quem não conseguiu se inscrever na pré-matrícula da rede pública de ensino do Pará Os estudantes que ainda não fizeram a sua inscrição podem consultar a central de atendimento da Seduc pelo telefone 0800-280-0078 para saberem quais escolas há vagas nos anos escolares pretendidos e em seguida procurar a escola para providenciar a matrícula Mais informações com Caroline Guimarães Para efetivar a matrícula o responsável pelo estudante deve confirmar os dados pessoais do estudante e também apresentar documentos básicos como certidão de nascimento ou casamento duas fotos três por quatro comprovantes de residência mas também documentos específicos como por exemplo quem for cursar o ensino médio deve apresentar um comprovante de conclusão do ensino fundamental quem for cursar no período da noite deve apresentar um atestado de trabalho e também quem for aluno com deficiência aluno novo deve apresentar então um atestado que comprove essa deficiência mas se não tiver esse documento não precisa se preocupar porque pode assim fazer a matrícula do mesmo jeito quem quiser mais informações pode acessar o portal da Seduc que é www.seduc.pa.gov.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E em Manaus o comando do nono distrito naval está com inscrições abertas para o processo seletivo do serviço militar voluntário são ofertadas 41 vagas na condição de praças temporárias Mayra Leal tem os detalhes Larissa as vagas são para homens e mulheres entre 18 e 45 anos e que tenham concluído nível médio técnico com salário inicial de 2.500 reais o processo seletivo inscreve até o dia 3 de fevereiro pelo site do serviço militar voluntário Mayra Leal para o Nazaré Notícias Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias basta enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o nosso WhatsApp o número é 988023444 não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia E você acompanha ainda nesta edição a missa em ação de graças pelos 401 anos de Belém o abraço na cidade e o bolo de aniversário a homenagem do Museu do Estado com o concerto Belém 401 fotógrafos também ressaltam as belezas de Belém neste aniversário e o bate-papo musical com a cantora Renata Del Pinho Voltamos com o Nazaré Notícias falando do aniversário de Belém para celebrar os 401 anos de história da capital paraense a prefeitura organizou uma extensa programação que incluiu logo cedo uma missa presidida na catedral por Dom Alberto Taveira Belém cidade abençoada com o nome do lugar onde nasceu o menino Deus um mês depois de celebrarmos o nascimento de Jesus comemoramos o nascimento de uma cidade rica em desejos para os 401 anos desejar tudo de bom a gente pretende cada vez mais fazer as obras estruturantes para a nossa cidade mas também que ela seja uma cidade de paz uma cidade de fraternidade e a gente vem aqui pedir exatamente em oração essa paz que a gente necessita a partir agora da missa temos um dia muito vasto com outros momentos de oração também que a gente pretende cada vez mais que essa cidade se reúna em paz com uma cultura em favor do povo a nossa cidade ela é conhecida como a cidade das mangueiras então o que eu desejo para a nossa cidade que elas continuem sendo mais verdes que as pessoas continuem valorizando as árvores que a nossa cidade ela possa ser uma cidade muito frutifra em questão de vegetais em questão de coisas boas e que a gente espera que essa nova gestão do prefeito como a na gestão passada que ele vem fazendo um belo trabalho em nossa cidade que ele venha continuando fazendo um belo trabalho que ele já vem fazendo em torno da gestão dele desejar muitas bênçãos de Deus primeiro começando esse dia com a Santa Missa já é um grande presente para Belém levar ao altar do Senhor a cidade em ação de graças e desejar muita paz nós vivemos em um tempo de muita violência nós precisamos de muita paz e cada um também possa querer viver a paz e que a cidade possa crescer cada vez mais na manhã em que a capital paraense acorda mas velhos belemenses decidem dar-lhe o melhor presente vem até a Catedral de Belém para Santa Missa em ação de graças aos 401 anos tudo aquilo de bem que acontece nós devemos dar graças a Deus a vida da nossa cidade o crescimento o desejo de corresponder às expectativas do povo tudo isso deve ser motivo de oração então já por tradição bonita e antiga aqui em Belém todos os anos o aniversário da cidade começa com a celebração da Santa Missa em ação de graças e rezando pelo bem da cidade pelo bem do povo em primeiro lugar nós temos que dar graças a Deus e dizer bendito e louvado seja Deus pela nossa grande capital do Pará pela nossa grande cidade por este povo maravilhoso um povo que tem uma fé uma fé que tem uma raiz que vem de longe desde os inícios da evangelização e nós celebramos também no ano passado os 400 anos e vamos dar continuidade com esta esperança que deve entrar em nossos corações nós temos que iniciar esse novo ano da cidade transmitindo a esperança de dias melhores hoje nós da diretoria Mirim viemos para Santa Missa para agradecer Belém pelos 401 anos e ofertar desejar para ela dar para ela o presente do sírio de Nossa Senhora de Nazaré no ofertório vai ser uma espécie de homenagem vir a missa para agradecer a Deus por esses 401 anos e ao mesmo tempo pedir proteção nessa cidade que é tão cristã mas que passando o sírio parece que a violência volta tudo então pedir para que esse ano possa ser um pouco diferente Uma segurança tão almejada pela população belemense trabalha o conjunto dos órgãos de segurança com os cidadãos O anseio pela segurança é um anseio justo é um direito de todos assegurados pelo Estado eu sou um representante do Estado nesse caso e nós nos sentimos no dever de entender o que nós estamos vivendo no momento há sim uma situação em que quase que uma grande coletividade se acostumou a desrespeitar as normas esse é o pano de fundo em todos os níveis em todos em todos os lugares em todas as camadas sociais é isso que nós precisamos combater como coletividade Durante a Santa Missa a Prefeitura e a Arquidiocese de Belém trazem uma expressão do sírio de Nossa Senhora de Nazaré a missa em ação de graças pelo aniversário da cidade no ano nacional mariano instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em decorrência dos 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida E muitas são as homenagens para Belém pelos 401 anos em um shopping na Avenida Centenário quatro fotógrafos que registram imagens da cidade mostram seu trabalho na exposição Belém e seus encantos Sensibilidade para retratar o cotidiano paisagens e construções de Belém Nas 40 imagens feitas pelos fotógrafos Adriano Vasco Fábio Pina Fernando Sete e Tarso Sarraf é possível apreciar uma Belém feita de cores luzes e beleza A exposição Belém e seus encantos é uma mostra do trabalho do grupo Quadro Arte formado pelos fotógrafos que através de suas lentes se dispõem a valorizar a cultura paraense A exposição pode ser visitada em um shopping da capital na Avenida Centenário até o dia 23 de janeiro sempre de 10 às 22 horas Como parte dos festejos pelos 401 anos da cidade a prefeitura também concedeu homenagens e reconhecimento as pessoas que desenvolveram trabalhos e ações para o benefício e a valorização da capital e de sua população Ao todo 200 personalidades receberam a medalha Francisco Caldeira Castelo Branco e a medalha comemorativa dos 400 anos de Belém maiores honrarias do município A entrega ocorreu em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira no Hangar E Belém recebeu um abraço simbólico diante de sua nova idade O Palácio Antônio Lemos foi o prédio escolhido para receber o abraço e homenagem à cidade E logo em seguida como em toda festa não poderia faltar o bolo No ver o peso a disputa foi grande por cada pedaço do bolo de Belém Após a Santa Missa um abraço simbólico na cidade de Belém Dezenas de pessoas se reuniram em frente à sede da prefeitura para agradecer a Deus e parabenizar Belém É por isso que nós estamos aqui não só a Assembleia de Deus mas outras igrejas com as irmãs estão aqui como você mesmo falou já houve ali a missa e aqui estamos para orar por Belém do Pará orar pelas autoridades constituídas pois a Bíblia Sagrada recomenda que nós façamos isso Toda autoridade procede de Deus portanto e dizer que Belém é do Senhor Jesus Cristo No final da manhã o tão esperado bolo fez a festa no ver o peso as pessoas aguardavam ansiosas a partilha Estou aqui desde as 6 horas da manhã esperando esse bolo Exatamente deixei minha paciente sozinha lá O bolo de 16 metros é fruto de parcerias que deram certo e presenteiam os belemenses nesse dia de festa No ano passado nos 400 anos de Belém nós fizemos um bolo de 50 metros foi um bolo recorde aqui na festa mas de prática a gente faz um bolo de 15 metros todos os anos esse ano foi de 16 quem sabe no que vem vai ser 18, 20 que Belém merece né Sempre que alguém faz aniversário desejamos algo para esta pessoa com Belém não é diferente diante de tantos desafios ficam os desejos Saúde e amor as pessoas precisam ter mais amor uns pelos outros não é verdade precisamos que os nossos governantes olhem com mais carinho para a população mais carente né eu quero tudo para Belém uma cidade limpa maravilhosa que nós estamos precisando que o prefeito faça alguma coisa pela minha cidade pequena aqui o roteiro que tampouco gostei que mandaram esfalta a minha rua onde eu moro rua das mangueiras gostei agora eu quero que ele faça mais um pouquinho pelo roteiro o bosque Rodrigues Alves também está com uma programação especial neste final de semana em comemoração ao aniversário de Belém Maira Leal tem as informações neste fim de semana os visitantes podem conferir duas exposições a primeira sobre os animais que foram abandonados no bosque e a outra sobre as sementes e a flora do espaço haverá também uma oficina de reaproveitamento de materiais e no domingo pela parte da tarde de 13 às 17 horas ocorre a programação do Cine Bosque voltado para crianças lá serão exibidos filmes sobre as lendas amazônicas lembrando que o bosque Rodrigues Alves funciona de terça a domingo de 8 às 17 horas confira agora outras opções de programação para este fim de semana na nossa agenda cultural hoje e amanhã o estúdio reator recebe as fotoperformances infusão e fissura nelas a resistência da natureza ao caos urbanos fica em evidência as performances começam a ser apresentadas às 8 da noite e a entrada é franca e neste sábado também o Sesc Boulevard oferece uma programação especial para a criançada é a contação de histórias infantis é um livro com Sandra Perlin a história começa a ser contada às 11 horas da manhã e a entrada é gratuita para o domingo uma sugestão de programação é assistir ao espetáculo Brincanças apresentado pelo grupo Engrenagem a peça conta a história de dois palhaços de personalidades diferentes e ela começa às 11 da manhã no Sesc Boulevard com a entrada franca Ainda em comemoração ao aniversário de Belém o Museu do Estado do Pará realizou na noite de ontem o Concerto Belém 401 um canto poético o recital abriu a temporada 2017 do programa Bravíssimo No palco do museu a Contralto Gabriela Florenzano a pianista Leandra Vital e o saxofonista Marcos Cardoso Puff fizeram suas homenagens a Belém e poderia ter melhor forma de reverenciar a cidade se não com música? No repertório de Mozart a Tó Teixeira o concerto Belém 401 um canto poético evidenciou as múltiplas culturas que deram origem a Belenense e contemplou os maestros locais além de ser a homenagem da Secretaria de Cultura do Estado para Belém o recital foi também a abertura da temporada 2017 do programa Bravíssimo Promovido pelo Museu do Estado o projeto realiza concertos gratuitos durante todo o ano um presente para a cidade e para a população de Belém E a rede Nazaré de Televisão também prestou homenagem a Belém nestes 401 anos ontem nós exibimos o especial Santa Maria de Belém do Grão-Pará 400 e 1 anos de história arte e vivência exaltamos as belezas de nossa capital através da memória dos casarões da nossa fala peculiar o nosso rio e nossos artistas e nossos artistas que são prontas tivéss skates e as pessoas e as pessoas tão giros e as pessoas e as pessoas de sobrem e as pessoas da escola em e também as pessoas apoiadas do todas as pessoas e as pessoas E o programa especial Belém 401 anos da TV Nazaré será disponibilizado ao público. Para adquiri-lo, você pode entrar em contato com a família Nazaré através do 4006-9209 para ajudar a manter os veículos de comunicação da TV, rádio, jornal e portal Nazaré. Hoje a gente vai acompanhar um bate-papo com uma cantora paraense que está na produção do seu primeiro disco. Inclusive, ela comemora aniversário hoje. A festa tem o caráter beneficente para ajudar a arrecadar material escolar para estudantes da Ilha do Cumbu. Os nossos parabéns à cantora Renata Del Pinho. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo musical. Nós estamos em uma semana de comemorações. Ontem a gente celebrou o aniversário de Belém em 401 anos e hoje a gente está comemorando o aniversário da Renata Del Pinho, que está aqui ao meu lado. Ela que, para comemorar o aniversário, vai realizar um show que tem um caráter beneficente também, né Renata? Muito obrigada por conversar conosco. Imagina, que agradeço. Então, hoje a gente vai fazer uma festança lá no Fiteiro. Vai ser um baile, né? Um baile à fantasia para comemorar meu aniversário. E a gente vai estar fazendo o meu show, o Som de Carfuso. Mas é o Som de Carfuso versão baile, né? Que a gente vai fazer um grande baile com vários convidados. Eu convidei, assim, uns artistas mais amigos, mais próximos, né? Que estão, assim, no meu dia a dia, fazem parte da minha vida. Já, de alguma maneira, já passaram pela minha história nos meus projetos musicais. Gente que eu tenho afinidade. Então, eu convidei e a galera foi chegando, foi chegando. E aí, tá um super baile, assim, uma super programação. Música E hoje, quem quiser participar, pode, além de adquirir o ingresso, pode levar um material, é um presente, é o seu presente, né? É o presente que você está pedindo. Exatamente. Conta para a gente um pouquinho desse mote. Pois é, a gente vai, a gente está pedindo, eu estou pedindo, né? Como presente de aniversário, que leve material escolar. Pode ser caderno, tinta guaxias, lápis de cor, giz de cera. Então, qualquer material escolar, que seja bem aproveitável, né? Para que a gente vai fazer uma doação lá para a galera da Ilha do Cumbu. É a escola chamada Cumbu. Música Agora, o som de Cafuso, que é o que as pessoas vão curtir nessa sexta-feira, já vem sendo divulgado, né? Já é um trabalho, é um sonho seu. Já é um trabalho seu. E agora, em 2017, deve ficar, digamos assim, mais completo, mais certinho com a gravação do disco. Pois é. Então, a gente vem, na verdade, esse projeto, ele existe há dois anos, né? O som de Cafuso. E ele vem amadurecendo, maturando e passando por mudanças também, né? Algumas mudanças de percepções, né? Algumas coisas que eu não quero mais, outras que eu já quero. Enfim, a gente vai mudando, né? Nós somos assim, né? Uma metamorfose ambulante, né? O projeto de Som de Cafuso, ele é um grande passeio pelas sonoridades das três Américas, né? E eu, assim, peguei as minhas maiores influências, né? Que são alguns estilos que têm matrizes indígenas e negras. Então, tem o carimbó, que por si só já é super cafuso, né? O carimbó é essa, a mistura do negro com o índio. Tem o zuki, tem o merengue e tem umas pitadas também do blues e do jazz, que também é uma coisa muito forte na minha história, né? Música É bem essa mistura que as pessoas vão poder conferir hoje à noite, né, Renata? Pois é, isso aí. A gente vai ter o DJ Azul, que vai mandar um monte de coisa pra galera virar lá. Vai ter 16 artistas, vão ter 16 artistas, né? E pra encerrar a noite, a Orquestra Pau e Corredista de Carimbó, que vai fazer um show lá pra fechar pra cima com chave de ouro. Começar bem o ano, bem essa festa de aniversário, parabéns, Renata. Feliz aniversário pra você, um feliz 2017. Que seja aí um ano cheio de realizações, tá? Que a gente possa ver também essa obra no segundo semestre aí, ganhando as casas das pessoas. Se Deus quiser. Obrigada, Renata. Se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana com muita festa e nos encontraremos novamente na segunda-feira. Até lá!